A mulher pode ser pastora? Existe o pastorado feminino na Bíblia? É sobre isso que vamos falar aqui neste vídeo. E se você é novo, inscreva-se e ative o sininho das notificações para ser avisado assim que eu postar novos vídeos. Algumas pessoas defendem que sim, que a mulher pode ser pastora. Enquanto que outras pessoas não aceitam o pastorado feminino. Elas dizem que não. Mas o importante aqui não deve ser a opinião das pessoas acerca deste assunto, mas sim o que a Bíblia diz. Certamente a Bíblia nos esclarece se a mulher pode ou não ser pastora. Mas antes é importante que alguns pontos sejam considerados aqui. O problema é que geralmente quando a questão do pastorado feminino é discutida, muita gente tem a tendência de confundir o posicionamento bíblico com o preconceito. Nós sabemos que ao longo da história a sociedade tem se revelado tanto quanto machista em diferentes aspectos. No passado, ou seja, na época em que os textos bíblicos foram escritos, é bem verdade que essa questão era muito mais agravada do que em nossos dias. E foi apenas recentemente que a mulher, ela conseguiu, com muita luta, mudar um pouco esse cenário todo, conquistando certos direitos que lhe eram privados antigamente. Mas apesar disso, é bem verdade que em algumas culturas, atualmente, a situação ainda é muito crítica. Mas definitivamente essa realidade em nada influencia na questão se a mulher pode ou não ser pastora. Sim, é claro que a Bíblia Sagrada, ela já foi distorcida por homens que usaram textos isolados para defenderem suas ideias machistas. Algumas pessoas trazem referências distorcidas, até mesmo do modelo patriarcal descrito no Pentateuco, naqueles primeiros cinco livros da Bíblia, na tentativa de identificar o machismo. Deus, ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semeiança. Isso não significa que nenhum deles é mais parecido com Deus do que o outro. Diante de Deus, todos nós, todos nós seres humanos somos iguais. Mas o Criador, ao criar o homem e a mulher, estabeleceu papéis específicos para ambos. Ele deu ao homem certas responsabilidades e colocou a mulher como sua adjutora, ou seja, como a sua ajudante. Nenhum papel é mais importante que o outro. Eles são apenas posições diferentes que Deus deu para cada um. Porque Deus primeiro criou o homem e do homem ele criou a mulher. Poderia ter sido ao contrário, mas não foi o caso. Deus, de acordo com a sua sabedoria e livre e espontânea vontade, estabeleceu essa ordem. Porém, foi após a queda do homem que o machismo começou a tomar forma. E com isso, a mulher passou a ser tratada pelo homem e não por Deus, como uma espécie de ser inferior. O que algumas mulheres não gostam. É verdade que após a queda também, Deus deixou claro que o marido dominaria sobre a mulher. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Mas isso aqui já é bem diferente de entendermos que a mulher é um ser inferior ao homem. Além disso, mesmo antes do pecado, a mulher já era a adjuntora do homem, ou seja, era companheira, ajudante do homem. A diferença é que a liderança masculina sobre ela, sobre a mulher, era algo natural, ao invés de ser uma liderança corrompida pelo pecado. Definitivamente, não podemos usar o Antigo Testamento como parâmetro para o nosso tema, simplesmente porque ele trata acerca das recomendações ministeriais para a Igreja Cristã. No Antigo Testamento não existia a Igreja Cristã. Então, não haviam pastores, bispos, presbíteros e diáconos nos tempos do Antigo Testamento. E mesmo assim, é bom deixar bem claro aqui que no Antigo Testamento é possível sim encontrar muitas mulheres que tiveram grande destaque na narrativa bíblica. Nele, lemos sobre a juíza Débora, Ruth, Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, a profetisa Hulda, a rainha Esther e várias outras. Vamos considerar como exemplo das duas representantes desta lista, a Débora e Hulda. Débora foi uma profetisa que aparece na lista dos juízes de Israel. Ela ocupou um cargo político em Israel entre os séculos 8 a 7 a.C. Já Hulda foi uma conhecida profetisa na cidade baixa de Jerusalém. Essas duas mulheres desempenharam papéis importantíssimos. Elas realmente fizeram parte de forma ativa dos propósitos de Deus para o povo de Israel. Mas mesmo assim, não há como utilizá-las para provar a legitimidade do pastorado feminino. Embora sejam coisas completamente diferentes, não podemos encontrar no Antigo Testamento uma sacerdotisa separada por Deus em Israel. Muitos também apelam para o caso da Raquel. Mas Raquel era uma pastora de ovelhas, um manífero muito bonito que produz lá. Ela não era uma pastora de pessoas, é uma organização eclesiástica. E nem mesmo serve como um símbolo para tal. Ou seja, como uma referência para aplicarmos em nossos dias. Mas o que dizer sobre a mulher pastora e o Novo Testamento? No Novo Testamento, também é possível encontrar várias mulheres que tiveram participações importantes. Durante o ministério terreno de Jesus, as mulheres foram muito significativas. Além disso, todos sabem que Jesus rompeu paradigmas e nunca se referiu às mulheres de forma preconceituosa. Na verdade, ele mesmo apareceu primeiramente às mulheres, após ter ressuscitado. Porém, mesmo com tudo isso, Jesus chamou doze discípulos homens para acompanhá-los. Quando ele tratou sobre a organização e o futuro da sua igreja, a pessoa chamada foi o apóstolo Pedro e não Maria, por exemplo. Isso não significa preconceito. Ao contrário, é uma ordem que mostra tarefas sendo estabelecidas aqui. Ou seja, naquele caso, quando o próprio Senhor fez isso. No início da igreja, também identificamos muitas mulheres importantes, como Priscila, Febe, Trífena, Trífosa, Lídia e outras. E com relação a Júnia, não há concesso sobre o seu gênero, como alguns estudiosos supõem. Outros dizem que pode ser um nome masculino e outros pensam que é um nome feminino. Mesmo que Júnia tenha sido uma mulher, não é possível provar que ela exerceu alguma liderança na igreja. Agora, no que diz respeito aos exemplos de Priscila e Febe, podem nos ajudar nessa nossa questão. Começando com Priscila. De fato, o nome dessa valorosa mulher é mencionado frequentemente antes do nome do seu marido. Priscila e Aquila, e não Aquila e Priscila. Mas isso também não significa que ela tenha tido mais importância no ministério. Esse casal foi responsável por auxiliar Apolo em suas dúvidas teológicas. Considerando todas essas referências encontradas sobre Priscila, podemos ter certeza de que ela era muito ativa na igreja. Porém, em nenhum lugar encontramos referências de que ela ocupava uma posição de liderança ministerial. A Febe foi outra mulher que serviu muito à igreja apostólica. Mas não podemos afirmar que ela ocupava oficialmente um papel de liderança na igreja. É verdade que é aplicada à Febe o termo de diáconos, ou seja, que significa diaconisa. Mesmo que houvesse diaconisas na igreja primitiva, esse ofício estava diretamente ligado às atribuições que as mulheres tinham na comunidade cristã na época. Elas ensinavam, aconselhavam e visitavam outras mulheres, principalmente as mais novas. Além disso, parece que elas também cuidavam de um trabalho social específico. Portanto, não existem, infelizmente, referências de mulheres pastoras exercendo autoridade eclesiástica ou ocupando posições de liderança sobre a igreja. Isso era responsabilidade dos pastores e bispos, homens. Obrigado. Obrigado.